Porque agora é hora de falar de um homem que foi agredido a pauladas na Vila Casoni, na área central de Londrina. Foi no final da manhã de hoje. Coloca na tela. O homem sofreu ferimentos na cabeça, rosto e diversas partes do corpo. Os ferimentos teriam sido causados por pauladas. Alfredo Oliveira, 25 anos, estava na rua Saturnino de Brito, na Vila Casoni, que fica na área central de Londrina, quando sofreu as agressões. Aparentemente, ali, quando chegamos, era bem grave. Bastante perca de sangue, né? Mas o sangramento estava controlado, né? Ali o próprio corpo dele controlou o sangramento, né? Então, mas eram ferimentos bem grandes ali na cabeça. Os socorristas do SEAT só ficaram sabendo que se tratava de uma violenta agressão quando chegaram ao local, pois no registro do pedido de socorro que entrou através do 193, a situação informada pela pessoa que ligou era outra. E foi aqui, para a UPA do Jardim do Sol, que o homem de 25 anos foi encaminhado. A princípio, segundo os socorristas do SEAT, a solicitação junto ao 193 tratava-se de uma queda do mesmo nível. Mas quando eles chegaram à Vila Casoni, descobriram, então, que se tratava de uma agressão à base de pauladas. Entrou com uma queda do mesmo nível, né? Uma pessoa que caiu da mesma altura, né? E a hora que a gente chegou lá, era uma pessoa, segundo ela, né? Pelo que ela falou, ela foi agredida, né? Então, a situação não era o que foi repassado para a gente. Que tipo de material foi utilizado para agredi-lo? Então, a gente não tem essa informação. O segundo que ele falou foi pauladas, né? Duas pessoas o agrediram com pauladas, né? Então, pelo que ele falou ali, foram pauladas. Na região onde Alfredo Oliveira foi agredido, a polícia militar fez rondas, mas os agressores fugiram antes da chegada das viaturas. Ele estava estável, né? Não teve nenhuma complicação maior, eram mais os ferimentos, mesmo que eram graves.